É um valente bocado, é a Rua das Caixas, é só comparar com as imagens para ir a 45 minutos. Atrás das caixas, agora baixa a maré e é limpar, olha. Isso para o regresso mais rapidamente possível à normalidade. Aqui também, já se rega para se começar a limpar. Aqui também, já se rega para se começar a limpar.